O EFL, aquele novo jogo de futebol, lançou uma nova versão beta que está aberta para o público. Então, se você quer jogar, você baixa aí de graça e testa. Eu fiz um vídeo aqui no canal, se você quer saber a minha opinião, é só dar uma olhadinha no link que eu vou deixar no card. Quer dizer, no card? Enfim, ou entra no canal. Vamos ver essa comparação aqui, porque, como eu disse, o jogo atualizou. Eles atualizaram algumas coisas e aí a gente tem vários vídeos de comparações já com o EFL, o FC24 e o eFootball, que é muito adorado pela galera aqui do canal. Eu vejo que tem bastante gente que curte o eFootball, principalmente o mobile. Então, vamos lá. Começando com o Arnold aqui. Os três muito bons, né? Eu até passei rapidinho, calma lá. Os três aqui muito bons. O FC na frente, talvez. Mas, mano, muito bom, né? Temos agora o Haaland. O Haaland da EA. Isso que o Haaland, cara, é tipo o garoto propaganda do FC24, né? Ele é bom, velho. O que eu digo é... né? Tá legal, mas... Sei lá. Os três estão bons aqui, né? E é o que eu falo pra vocês. O EFL chegou agora, mano? Chegou. Fazendo um bom serviço. Olha aí, velho, saca? Temos também o Courtois. Os três bem legais. O Sonaldinho. Também muito bom, né? Acho que a gente tem aí... Os três jogos fazendo um bom trabalho na face dos jogadores. Tem a questão gráfica, de textura, mas assim, na questão da face... Olha isso, cara. Os três estão bons. Tá? O Messi... Aqui, o Messi do EFL, apesar de ser parecido... Não, tá bom também. Tá bom também. O Messi é engraçado, né? Acho que o do EFootball é o pior de todos aqui. Mas ainda tá bom, tá ligado? Ainda tá bom. Agora temos o Harry Kane. Tá? Harry Kane muito bem também representado. O EFL aqui já trouxe o novo cabelo do... Do Debruninho, né? Aqui na versão do EFootball e do UFC, eles estão com o cabelo antigo já. Não sei como é que vai estar o cabelo nessa temporada, mas o Debruninho terminou a temporada com o cabelo assim. Temos aqui o Havertz. Bom trabalho da Konami aí, hein? O Griezmann... Ah, o Griezmann, o EFL não tá nada legal, hein? Convenhamos, gente. Aqui, eles não fizeram um bom trabalho. A gente olha aqui da EA e, pô, tá bom. O da Konami tá sensacional, mas aí você olha pra UFL aqui... Primeiro nota baixa aqui pra UFL, vai. Pegou bronze fácil aqui no nosso ranking. Vini Jr. muito... Cara, o Vini Jr. do EFL é sensacional, eu acho, tá? Eu acho sensacional. Cara, eles fizeram um excelente trabalho. Eu daria o ouro aqui pra ele. Medalha de ouro pro Vini Jr. Prata e bronze aqui pro... Pro EFootball. O ouro, no caso, pro EFL. O Dibu Martínez. Também bem representado nos três games. O Tartaruga Ninja. Muito bem também nos três, mas o Konami é piorzinho. Agora o Modric no EFootball é sacanagem, né? De ruim, cara. Acho que o FC 24 aqui, ele tá bem na frente, né? Dos outros dois. Mas o do EFootball aqui também tá bem ruim. Esse é o... Esqueci o nome dele, cara. Meio campista do Arsenal lá, que gera do Real Madrid antes. O Salah, do EFL, eu já comentei isso e pelo jeito eles não atualizaram aí. Eu não sei se eles vão atualizar a face dos jogadores até lançarem o game, que deve estar próximo. Mas o Salah, eles deveriam olhar... É aquela coisa, você olha o Salah, parece o Salah por causa da barba e do cabelo. Mas ao mesmo tempo não parece o Salah, tá? E aí você olha o do UFC e do EFootball, estão melhores, né? Robertson. Aí pra vocês. Ok. E o Papai Cris, né? E o detalhe do Papai Cris, muito bem nos três, é que ele é investidor do EFL. Temos o Rudger. Acho que a EA ganhou fácil aí. Nossa, olha o Walker. Olha a cabeça do Walker no Futebol, mano. Que que é isso, maluco? Velho do céu. Famoso cabeça de Rolon, né, cara? Que que é isso? Aqui tá ruim. Apesar de tá legal aqui a parte da... Nessa parte dos olhos aqui, ó. Mas, mano. Meu Deus. O resto tá bom. Van Dijk. Van Dijk, pô, legal nos três games. Bem representado. Van Dijk passou no teste dos três jogos. Alisson. O Alisson do EFootball parece o Alisson, mas tá estranho nos olhos dele. Não sei. Tem alguma coisa estranha aqui. E agora o do EFL lembra, mas também acho que... Tá legal. Aqui o UFC acho que ganhou mais fácil. Varane, cara. Nossa, o Varane no EFL tá... Tá estranho. Temos o Dybala. Cara, mais um olho estranho, né, mano? Sei lá. Acho que os olhos com cores claras no EFootball... Tem alguma coisinha ali que não tá ficando legal. Os outros dois games legais. Ok, o EFL piorzinho, mas bom também, né? A maioria dos jogadores estão bem representados. Agora o nosso Martinelli, Brazuca Martinelli, não tá legal no EFL, né? É que genericasso, tá ligado? Comparando com os dois aqui, ó. Nem tem comparação. Nem tem comparação. O Yamine Lamal. Aí também é outro que tá com uma face bem genérica no EFL. Eu acho que eles deveriam correr atrás pra trazer. Já que, né? O moleque é uma das maiores promessas do futebol mundial atualmente. Tá em evidência total, né? A gente olha no EFootball. Cara, o EFootball fez um trabalhaço aqui. Muito bom. E o UFC também. No mod da Eurocopa, acredito eu ali. Roberto Firmino. O EFL tá sensacional. Pô, tá bravo. Agora, olha o do EFootball, mano. Pera aí, até passei rapidinho aqui, cara. O EFootball tá estranho pra caramba. Temos o Immobile. Ok. Passou no teste dos três. O Mount. O Mount do EFootball tá péssimo. O Rabiot. O Rabiot aqui daí reinou sozinho, né? Não tem. Reinou aqui. Ganhou ouro, tranquilo. Esse é o... Cara, esqueci. Esse é o... O Aspili. Eita, se eu não me engano. Posso estar falando errado, mas acho que é ele, né? Acho que é ele. Mano, não sei. Os olhos claros no jogo da Konami não tá legal. Tem alguma coisa que fica estranha, velho. E olha ele no EFL. O que é isso? Se for o jogador que eu tô pensando. É que eles viajaram total. Temos o jogador aí do Chelsea. Tchewel, talvez. O Laporte. O Laporte tá bem. Só não tá tão legal no EFootball. Esse aí, cara... É o... Pô, esqueci o nome dele. Era tudo. Para tudo que é um mito. O Brabo. Melhor de todos. Maguire. Maguire. Piorzinho, acho que ficou no EFL aqui, hein? Tá meio genérico no EFL. Apesar de lembrar ele. E agora a gente tem mais uma comparação aqui, gente. Que é a comemoração dos jogadores na cobrança de pênalti, tá? Começando aqui com o EFL. Os detalhes gráficos estão legais. É o que eu sempre falo, né? É um jogo que tem muito potencial, cara. Vamos ver aí o Modric batendo. Batida linda. A animação ali foi legal da batida. Comemoração dos jogadores indo atrás do Modric. Outro time aí triste. E os jogadores comemorando ali. Uma parada legal do EFL é que eles trouxeram várias ceninhas. Durante o jogo. Tipo, nem lançaram o jogo ainda. Mas já tem várias coisas presentes no game. Porque deixa bem legal. E agora temos o UFC 24. Com o Harry Kane no pênalti. A animação daí é sacanagem. De boa na cobrança de pênalti, né? E temos a comemoração aí dos jogadores. Com o treinador. Com a galera ali do banco. É mais imersivo, né? Eles trabalham bem com a torcida. E agora temos o EFootball. O gráfico de longe é o pior. Toma. Mas a batida é bonita também. O movimento da bola. E aí... É tudo muito rápido, né? Mas tem também. A comemoração dos jogadores. O outro time triste. O gráfico dos jogadores está bonito em si. Só poderia ter um cuidado maior. Ali com o gráfico em torno do campo. E mais... Trazer mais imersão. Agora vocês viram o Salah aí, né? No detalhe para vocês. Fazendo embaixadinha. Ficou bem legal, né, mano? Isso aí já é no Eiffel. Ele vai fazer... Ué? Salah é com a perna direita? Não é possível. Ah, não. Estranho. Beleza. Está com a perna dele mesmo. O goleiro fazendo movimento ali. Tentando entrar na cabeça do Salah. E agora quem comemora é o time do goleiro. E o time do Salah completamente triste pela situação. E agora a gente vai para o UFC. Refesaça do Neuer, hein? Foi bem batido até, mano. Foi fortinho. E o Neuer... Vai comemorar. Rolou um montinho no Neuer. Já cortou. Agora a gente vai para o UFC. Quer dizer... E futebol. É o Di Marco na bola. Rolou. É, a Konami está atrás desses detalhes, né? Essa é a verdade. E eu tenho falado para vocês. O jogo da Konami, o E-Football, está com uma gameplay excelente, tá? A última vez que eu testei, que eu joguei um pouquinho aqui com vocês. Eu curti demais a gameplay. Mas eles têm que trazer melhorias no gráfico, animações, outras coisas. Principalmente modos de jogo. Vamos torcer, né? Para a Konami trazer. Mas, assim... Em questão de animação de batida de pênalti, os três estão legais. A gente vê que tem mais imersão no UFC. Porém, o E-Football chega aí já trazendo bastante conteúdo para um jogo novo, né? E, tipo, um jogo focado no online. Eles trouxeram selinhas aí legais de comemoração. Enfim, o goleiro comemorando. Outro time triste. O E-Football também traz, mas é muito mais rápido. Vocês viram, né? Menos detalhes. E, cara, uma coisa legal é que no UFC 25 a gente vai ter de novo aquela entrada dos times tradicionais que tinha no FIFA 23 para trás. Se tiraram do UFC 24, o UFC 25 vai ter, o que é ótimo. E se você não curte, você pode passar. Eu acho legal porque traz mais imersão. Eu gosto. Principalmente quando eu estou jogando modo carreira. Sei lá, eu acho legal ter essa opção de você querer ou não. Aí você desativa se não quer ou deixa se você quer. E, cara, eu sério, eu estou torcendo muito para um dia que a Konami chegar e falar assim, pronto, próxima atualização a gente vai entregar gráficos legais para vocês. E vamos entregar mais animações e também trazer algum modo de jogo diferente, offline, talvez. Estou torcendo muito para acontecer isso, tá? Por enquanto a gente fica na esperança e esperando. Tamo junto e até mais.